Opa aí Beleza Vamos chamar um joguinho rushover Novo 1000G da Rata Laika Vamos ver as conquistas aqui Flash Blights 1x1 game Blitz 3x5 2x1 game 2x1 game 2x1 game 2x1 game Essa é facinha Qual é o modo que tem que ir mesmo Achei sim Achei sim Achei 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 Uma conquista Achei 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 Mais uma conquista Elementalmente robô em um jogo Mais uma conquista 125G, Reaper Gold Próximo dia Mais uma conquista, 45G. E aí? Tudo tranquilo? Eu vou 3 para lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, duas conquistas? Qual conquista? Qual conquista que está faltando para você? Já foi quase todos aqui. Tchau, tchau. 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 Volta lá pra placa Placa vida Crueltar A gente... Foi para lá voltar suficientes devem ser essas coisinhas que aquelas coisinhas de ele mexendo aquelas coisinhas matar o guardião guardião não sei porque acho que não apareceu opa o que é isso? Ah, minha arma tá mais forte agora. Agora, e aqui? Deixa eu voltar lá naquela máquina lá. Agora tem recursos pra me enxergar. Falta recursos ainda, falta recursos. Falta recursos. Agora tem aqui. Pra baixo. Pra baixo. Agora é um loco. Esses bichinhos que perseguem é chato. Que lindinha chato. Que lindinha chato. Que lindinha. Que lindinha chato. Que lindinha chato. Que lindinha chato. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E o Guardião? Eu não faço a mínima ideia do que seja. Vou matar o Guardião e o... E o Blitz Gold. Eu não faço ideia do que seja. Vou devagar, vem um de cada vez, não vem tudo junto. Um de cada vez, isso. Um de cada vez. Um de cada vez. Outro Tchau, tchau. Tchau. Ah, então quer dizer que eu tenho que atirar no bagulho. Se eu atirar no bagulho, ele revela alguma coisa. Vamos atirar nesse aqui. Não vai? Não? Puta piada. Puta piada. Puta piada. Opa. Esse deve ser o guardião. Tchau. 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 cada vez lugar de zentinho todo mundo transa organizado a gente vê se mais a gente sabe ninguém aprendendo canto aqui vendo Sai daqui! Ah, ele deixa lento! Ah, eu morri! Ah, eu morri! Ah, eu morri! Ah, eu morri! Aham! Nossa, cara, não dera chance, véi! Ah, eu morri! 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 Tchau, tchau. 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 Tentar dinheiro para comprar melhorias. Ah. Agora sim. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Beleza, já roubou. Vai lá tentar fazer os que parta lá. Ah, chefe tá mais difícil aqui que daquela hora que eu joguei. Ah, e aí cara, que coisa? Fiz quatro Blitz, ficou faltando uma. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.